Se eu te encontrar por aí Não vai ser fácil te encontrar com outro Assim vai ser pra você Duvido que não vai mais sentir nada Me ver com outro alguém pela calçada Trocando um sentimento que sempre foi seu Seu corpo em meu corpo Seu beijo em meu beijo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nesquida Se vejo seus olhos É coisa de pele Entrar pelos poros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Assim vai ser pra você Duvido que não vai mais sentir nada Me ver com outro alguém pela calçada Trocando um sentimento que sempre foi seu Seu corpo em meu corpo Seu beijo em meu beijo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo E nesse momento E nesse momento A gente quer se devorar É nesquida Se vejo seus olhos É coisa de pele Entrar pelos poros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Seu corpo em meu corpo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nesquida Se vejo seus olhos É coisa de pele Entrar pelos poros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar